Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Funtinelli, sejam muito bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer um porta guardanapo super fofo, maravilhoso, em biscuit. Eu utilizo tudo em biscuit, até a argolinha e ficou super fofinho, gente, ficou muito lindo. Se você me segue lá no Instagram, você já me ouviu falando da importância da mesa posta no dia a dia da nossa família. Eu testei aqui em casa e eu posso contar para vocês por experiência própria, que foi maravilhoso, é transformador. O carinho de você arrumar a mesa para a sua família, de colocar aquele carinho, a atenção. Gente, eu tenho três filhos, mas um é bebê. As crianças ficaram maravilhadas, eles ficaram super empolgados. A primeira vez que eu fiz isso aqui em casa e aí eles queriam repetir todos os dias. Então, virou um ritual na minha família de dias especiais. Toda semana, várias vezes, aliás, a gente faz esse ritual de arrumar uma mesa bem especial, uma mesa temática, enfim. E eu sugiro muito que vocês façam aí na casa de vocês também. E vamos aproveitar que está super em alta esse tema, essa temática de mesa posta, dos PGs, que são os famosos porta guardanapos. Então, vamos aproveitar e vender muito. É uma peça que vocês vão fazer super rápido, tá? É uma técnica muito bacana e vocês vão conseguir, com certeza, vender muito aí para as suas clientes. E uma dica, esse vídeo não é desse assunto, mas a Raquel é assim, vou dar uma dica. Não se prenda à venda somente no seu bairro e na sua cidade, tá? Pensa assim, ó, mais amplamente. A internet está aí para você divulgar e vender o seu trabalho. Vamos começar pensando no nosso estado, né? Então, faz aí algumas divulgações direcionadas ao seu estado. Eu tenho certeza que você vai conseguir alavancar as suas vendas. E vamos aproveitar que está muito em alta, gente. Está todo mundo enlouquecido, querendo mesas diferentes, porta guardanapos diferentes. E esse que eu trouxe, eu nunca vi. Então, é especial, é inédito, é exclusivo. Eu quero agradecer também aos apoiadores do canal Raquel Fontenelle, as colas Tech Bond, que vocês vão me ver e me veem já usando há muitos anos. É a minha companheira de bancada, a loja Bia Craval, Corante Saramanil e Condor Pincel. Gente, vamos lá. Quem quer aprender a produzir esse porta guardanapo maravilhoso? É de passarinho, olha que coisa mais linda. Aí, eu coloquei o quê? Eu coloquei um guardanapo de florzinha, gente. Esse aqui está aqui no meu jardim. Olha que especial. Vamos aprender? Vem comigo. Bom, pessoal, eu abri aqui uma massinha rosa com a régua de 3 milímetros, tá? E eu vou usar a mesma régua para cortar a espessura que eu desejo. Eu achei que ficou uma espessura bacana. Ó, opa. Peraí, peraí, que a régua saiu andando. Ó, estou cortando com a estequinha. Vocês podem usar aí uma tesoura ou uma agulha, tá? Ou um estilete. Essa minha esteca aqui eu adoro. Ela é muito boa. Eu defini que os meus portas guardanapos, eles vão ficar com 5 centímetros de diâmetro. Então, para isso, eu preciso aqui, ó, deixa eu medir aqui na minha bancada, de ter 15 centímetros, tá? Ó, pra ter 5 centímetros de diâmetro, nós precisamos de uma tira de 15 centímetros. E agora, nós vamos colar ponta com ponta aqui, ó. Passa a cola branca da Tec Bond, cola, aperta, e nós vamos deixar secar, tá? Aí faz vários, né, que você precisa e deixa secando enquanto a gente trabalha no enfeite. Agora, eu fiz um rolinho de 6 centímetros pra fazer o galho. Então, ó, dou um acabamento nas duas pontinhas e eu vou dar um movimento assim. E também vou reservar, tá? Porque o biscuit, ele precisa ir secando, né? Ele tem etapas, mesmo quando é uma peça pequena. Então, reservamos e vamos para o passarinho. Pessoal, agora pro passarinho, nós vamos utilizar 17 gramas de massa. Eu dou uma achatadinha e vou utilizar uma bola de 25 milímetros. Eu aperto até a bolinha vir aqui, tá? A gente sente a bolinha aqui. Então, todo o excesso de massa tá na lateral. Eu vou subir essa massa. Quando tiver na mesma direção da bola, eu vou puxar as beiradas, as extremidades pro centro da bolinha pra evitar que junte ar, tá? Pra fechar, ó. Aí, beleza, já tá protegida. Agora, eu vou girar na palma da minha mão pra que essa massinha suba. Então, ó. Fiz isso, veio a massinha, ficou um buraquinho. Então, eu venho e fecho. E agora, eu faço uma coxinha. Fiz uma coxinha. Vou me riscar aqui, ó. Faço um movimento de tchauzinho, né? De girar pra alisar. Afino um pouco mais essa coxinha. E agora, eu vou fazer um movimento de vírgula. Então, eu venho, ó. Eu gosto de segurar a parte gordinha, onde tá a bolinha de isopor. E colocar o rabinho pra cima. Se por acaso acontecer, ó. De ficar meio ressecadinho e tal. Passa uma aguinha. E dá uma alisada, tá? Pra ficar um acabamento bem bacana. Aqui, como eu fiz todos os outros, né? Pra depois gravar esse. É, a massinha ficou bem mais esquecidinha aqui. Então, ó. Agora, só atualizando, né? Ajeitando. Quero que fique bem lisinho e bem bonito. É uma modelagem bem simples, né? É... Iniciante vai conseguir fazer tranquilamente. E fica super fofo. Eu vou utilizar uma miçanguinha. Opa! Pra fazer o olhinho, tá? Vocês podem fazer o olho pintado. Ou utilizar a miçanguinha que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu vou vir aqui. Posiciono o olho. Aqui é a metade da bola. Então, eu posiciono na metade da metade. E aperto. Não é isso? Saiu voando, miçangas voadoras. Ó. E a outra, a gente tem que ver mais ou menos, ó. A mesma... A mesma direção, tá? E aperta. Aperta, aperta. Vamos ver se vai pesar o bico. É porque tão pequenininho, ó. Nem pesa na balancinha pequena. Mas deve ter umas 0,3 graminhas. É bem pequenininho, tá? E aí, ó. Fiz uma coxinha gordinha com ele e posicionei pra fazer o bico. Eu tô achando que minha balança não tá pesando nada. Mas, ó. Meia graminha de massa amarela pra fazer a asa. Nós vamos fazer a coxinha e aí eu achato. Então, pra asa, ó. Meia grama de massinha. Faço uma coxinha. Achato bem. E a pontinha eu belisco. Deixo mais fininha, tá? Vem aqui. Aqui eu não vou usar cola. Posiciono uma de cada lado. Eu deixei a minha massa há muito tempo aqui na bancada. Então, ela deu uma ressecadinha. Tá me incomodando. Bom, fica assim o passarinho. Agora, o tronquinho que nós deixamos reservar, ó. Já tá ressecadinho. Eu vou colocar aqui uma gotinha de cola. E vou posicionar o passarinho. Gente, tá ventando tanto. Não sei se tá dando pra ouvir o barulho do vento. Na gravação. O negócio tá tenso. Ó. Eu não coloco o passarinho de pé, tá? Ó como eu posicionei. Porque na hora que eu colar no nosso porta guardanapo, pra que ele fique, ó, de uma forma que dê pra ver, né? Se a gente olhar em cima do prato, vai tá meio que de ladinho. Tá bom? Então, é isso mesmo. Com a tinta preta, eu vou fazer os cílios do passarinho. Passa o dois. Meu pincel tá todo torto, horrível. Vocês podem fazer com caneta também, depois que secar, tá? Pronto. Eu utilizei pra fazer a bochechinha deles, ó, o corante da Saramaní, o rosa escuro brilhante. Então, eu passo aqui. E vou dar aqui o arzinho de saúde. E pra finalizar, pra fazer os detalhes, eu tenho umas folhinhas artificiais, tá? Que vem no meio, sabe, de arranjo de flores, né? Então, eu cortei. Tinha desse modelo, pode ser o modelo que vocês tiverem. E eu vou colocar, ó, entre o tronco e o passarinho. E a outra eu vou furar o final do tronco, sempre com cola branca. Cola branca aqui, ó, da Tecbond. E aí, assim. E tá ok. Quando o nosso rolinho, né, de massinha secar, nós vamos vir e colar. Também com cola branca, tá? O passarinho em cima do círculo, né? Do porta guardanapo. Olha que gracinha que vai ficar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula rápida de hoje. Se você gostou, deixa seu like, deixa seus comentários, deixa sugestões aqui também de vídeos, de temas que vocês querem que eu ensino. Fiquem com Deus. Beijos criativos e tchau, tchau! Tchau! Tchau!